Respeita, respeita, respeita Januário Respeita, respeita, respeita Januário Respeita, respeita Januário Respeita, respeita, respeita Januário Quando eu voltei lá no sertão Eu vim pra cá de Januário Com meu nome pra diário Só de baixo sempre vim O meu preto, o beijo, o tio Com o negro e pareado Mas antes de fazer o nome Eu vou passar de novo E dar uma garraxaria E a missão queira vota com o Januário É o maior É o maior E foi aí que me falou Vem o zangado, vem Jacob Luí, respeita Januário Respeita Januário Luí, tu pode ser famosa Mas seu pai é macioso E com ele ninguém pode Luí, Luí Respeita, respeita Januário Quando eu voltei lá no sertão Eu vim pra cá de Januário Com meu nome pra diário Só de baixo sempre vim O meu preto, o beijo, o tio Como um negro e pareado Eu vim pra cá de Júlio Quando eu voltei lá no sertão Eu vim pra cá de Júlio E da boa garraxaria Salveira, manda um gol Januário é o maior É o maior E foi aí que me falou Vem o zangado, vem Jacob Luí, respeita Januário Espeita, Luí Respeita Januário Luí, tu pode ser famosa Mas seu pai é macioso Não sou bem com ele Ninguém vai Luí, Luís Despeita, respeita Os olhos baixos Do teu pai, Deus Espera, respeita Os olhos baixos Do teu pai, Deus Despeita, respeita Os olhos baixos Do teu pai, Deus Espero, respeita Os olhos baixos Do teu pai, Luí 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 Aplausos 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 Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar Por toda a ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua Eu vou chorar Por que essa ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou te amar A eternidade eu vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Por toda a minha vida De tudo ao meu amor serei atento antes E com tal zelo, e sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada vão momento Em seu louvor, e de espalhar meu canto E rir meu riso, e derramar meu pranto Ao seu pesar, ao seu contentamento E assim, quando mais tarde me procure Quem sabe a morte, angústia de quem vive Quem sabe a solidão, fim de quem ama Eu possa me dizer de um amor que tive Que não seja imortal, posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure Eu sei que vou chorar 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 E aí